Olá turminha, tudo bom? Vamos fazer a nossa aula de matemática hoje. Tia Vandessa aqui, substituindo a Tia Fabi. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode chamar a Tia Vandessa no particular, tá bom? Bom, vamos lá gente, hoje a gente vai falar sobre os sólidos geométricos. Na realidade, vocês já conversaram com a Tia Fabi sobre os sólidos geométricos, lembra dos sólidos geométricos? O cubo, o cilindro, o bloco retangular, o cone, a pirâmide, lembra? A gente vai falar dele e vai falar das figuras planas. O que será figuras planas? Bom, figuras planas, vocês já cansaram de ver, gente. São aquelas figuras que a gente viu lá atrás, quando a gente estava no primeiro ano. Quadrado, retângulo, círculo, lembra? Vamos falar um pouquinho dela agora, tá bom? Vamos lá. Deixa a Tia Vanessa abrir aqui. Miniaturas pra gente ir pra o próximo. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, olha, qual é a diferença, né, que existe entre uma figura plana e uma figura sólida? A principal diferença que existe entre elas é que a figura plana, ela só tem altura e largura, ok? Então, olha só, vou pegar meu lápis aqui, vou pegar outra cor, peraí. Bom, ela tem altura e ela tem largura. Ou seja, ela só tem dois, altura e largura, a gente chama de bidimensional. Toda vez que vocês escutam o nome bi na frente, bi quer dizer dois, certo? Bicampeão, quer dizer o quê? Duas vezes campeão. Então, bidimensional é que a gente só vê duas dimensões. Quais são as duas dimensões? A gente só vê a altura, certo? O A de altura e o L de largura. Então a gente vê altura e largura, tá? E qual é a diferença, então, dessa figura aqui? Nessa figura aqui a gente tem um sólido geométrico. Ele não é um quadrado. Aqui é um quadrado. Aqui não é um quadrado. O lado dele tem a forma de um quadrado, mas ele não é um quadrado. Por quê, Tia Vanessa? Tia Vanessa, porque eu vejo a altura dele, tá vendo? Vou pôr o A aqui da Tia Vanessa, a feia. A largura eu vejo, então, eu tenho a largura. E olha o que eu tenho mais, o comprimento ou a profundidade. Ah, Tia Vanessa, então, já que ele tem três, ele é chamado de tri. Aqui, ó, tri de três. Tridimensional, quer dizer que eu vejo três dimensões nele. Eu vejo a altura, a largura e o comprimento. Vocês já devem ter ido assistir filme, que aí falaram, ah, esse filme é em 3D. Já ouviram falar isso? Por que o filme é em 3D? Porque vocês veem em três dimensões. Parece que o desenho tá fora lá da tela. Ele fica em três dimensões, ele fica assim, 3D. Ok? Já o outro, a gente só vê 2D. Então, o filme normal que a gente vai assistir no cinema, ele é 2D. E o filme que a gente assiste, ele é 3D. Olha só, como é que eu posso ver que essa figura é 3D? Eu vou girar ela, olha. Tá vendo? Observem. Olha aqui, tá vendo? Eu tô girando ela pra vocês verem. Tá vendo? Eu vejo que ela tem um volume, ela tem profundidade, tá bom? Ó, tem várias. Ela tem vários lados, ok? Essa figura não consigo virar. Eu não viro ela. Porque ela é uma figura plana. Só consigo virar uma figura o quê? Uma figura tridimensional. Ela tem três dimensões. Altura, largura e profundidade. Prometem nunca mais esquecer isso? Então, bora lá. Vamos falar agora do cubo. Exatamente de quem a gente tava acabando de falar, ok? Então, a face do cubo, cada face aqui do lado do cubo, ela é um quadrado. Ela tem a forma de um quadrado. Essa é a forma plana. Essa aqui é a forma plana. Quadrado. Essa daqui é a forma dela tridimensional. É um cubo, ok? Então, se eu apertar no cubo, eu consigo girar o cubo pra vocês verem, ó. Tá vendo que ele tem várias dimensões, ok? Tem três dimensões. Altura, largura e profundidade, ok? Mas o que a gente vai estudar especificamente nessa aula? A gente vai estudar qual é o nome que é dado pra cada coisa aqui. Vamos lá? Então, primeira coisa. Vamos ver aqui. Cada lado aqui do quadrado, ó. Esse lado, do cubo, esse lado aqui. Esse lado aqui. Cada lado que ele tem aqui. É chamado de face. Ok? Cada lado que ele tem é chamado de face. Então, tia Vanessa. Isso quer dizer que o cubo tem quantas faces? Vamos contar comigo? Então, vamos lá, gente. Quero que vocês contem comigo, ok? Então, vamos ver quantos o cubo tem. O cubo tem uma face. Duas faces. Três faces. Quatro faces. Hum. Ó lá atrás. Cinco faces. E a de baixo. Seis faces. Então, olha. Ele tem seis faces. Se a gente virar, a gente vai conseguir ver. Tá? A gente consegue ver, ó. Eu já tô vendo três aqui, ó. Uma, duas, três. Se eu virar ele. Se eu virar meu cubo. Eu vou ver as outras três faces, ó. Uma, duas, três embaixo. Ok? Então, o meu cubo tem seis faces, ok? E aresta. Aresta é cada parte dessa aqui, ó. Cada linha dessa retinha aqui. Vocês fizeram aí, que a tia pediu pra vocês, uma atividade onde vocês tinham que fazer um sólido geométrico com os palitinhos e com as pontinhas, não é? Aquelas partes que são os palitinhos são as arestas. Então, aqui vocês estão vendo de verde as arestas, ok? Ó. Uma aresta, outra aresta. Vamos contar quantas arestas ele tem? Então, vamos primeiro escrever aqui, ó. Um cubo ele tem... A gente já viu que o cubo tem quantas faces, pessoal? O cubo tem... Vou pegar aqui o texto. O cubo tem o quê? Seis faces, ok? Então, face ele tem seis. Vamos contar a aresta agora, ok? Vamos contar a aresta. Uma, duas, aqui outra. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, ele tem doze arestas. Então, cada ladinho dessa aqui, cada ladinho desse aqui, ó. É uma aresta, ó. Uma aresta, outra aresta, outra aresta, tá bom? Cada ladinho desse. O da tia não fica muito retinho, fica meio torto, mas é aresta, tá bom? Mas vocês estão entendendo, né? Essas aqui são todas as arestas. Então, quantas arestas tem o cubo? Vamos marcar aqui? O cubo tem doze arestas. E agora, vamos contar os vértices. Vamos lá. Vou pegar a cor rosa também. Vamos contar. O vértice, pessoal, é aonde se encontra as linhas. No local onde as linhas se encontram, tem um vértice. Então, as linhas se encontram aqui. Um vértice. Dois vértices. Três vértices que ele já tinha feito. Agora, vamos fazer os nossos? Ô, meu... Eu quero um rodo da... Vamos lá. Quatro vértices. Cinco vértices. Seis vértices. Sete vértices. E oito vértices. Então, quantos vértices tem? Um cubo, pessoal? Vamos colocar aqui. Um cubo tem oito vértices. Certo? Combinado? Todo mundo entendeu? Então, um cubo tem seis faces. Doze arestas. E oito vértices. Vamos limpar aqui pra gente ir pro nosso próximo desenho. Vamos lá. Agora, a gente vai falar de quem? Do paralelepípedo. Ou bloco retangular. O paralelepípedo se parece muito com o retângulo. Aquele retângulo que a gente já conhecia. O retângulo tem quatro lados iguais, igual ao quadrado. Só que o quadrado tem quatro lados iguais. E o paralelepípedo não tem quatro lados iguais. O paralelepípedo tem este lado é do mesmo tamanho que este. E este é do mesmo tamanho que este. Então, ele tem lados diferentes. Diferente do quadrado. Então, vamos recordar. Quadrado, quatro lados iguais. Paralelepípedo, os lados não são iguais. Tem dois iguais e dois iguais também. Ok? Então, mas ele é uma figura plana. A gente só consegue ver. Altura e largura. Vamos olhar agora o paralelepípedo. Cada lado dele é um retângulo. Aqui é um retângulo. Aqui é um retângulo. E tem a forma de um retângulo. Mas olha quando a gente vira ele. Está vendo? A gente consegue ver também em 3D. Igual a gente vê no cinema. Não é legal, gente? Estão gostando? Eu virando aqui a pecinha. Acho tão bonitinho. Certo? Então, agora a gente vai contar no paralelepípedo quantas arestas e quantos ele tem. Vamos contar primeiro os vértices? Quantas arestas, quantos vértices, quantas faces? Vamos contar primeiro os vértices? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, ele tem oito vértices. Os vértices são onde se encontram. Certo, pessoal? As linhas. Onde as linhas se encontram. Oito vértices, ok? Agora, vamos contar as arestas. Vamos pegar a cor verde para a gente contar as arestas. Vamos lá. As arestas nós vamos contar agora. Vamos lá. Ah, não está verde. Deixa eu pegar o verde. Agora sim. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, ela tem quantos? Doze arestas, pessoal. Vamos marcar aqui que ela tem doze arestas? Doze arestas. Um. Agora, nós vamos contar os lados. Vamos contar os lados? Vamos pegar a setinha para a gente indicar os lados aqui dela, ok? Vamos lá? Vamos contar. Um lado. Dois lados. Três lados. Quatro lados. E vamos contar o lado lá de trás. Lados. Cinco lados. Agora, embaixo. Seis lados. Então, ó. Em cima, embaixo. Um, dois. E nas laterais? Três, quatro, cinco e seis. Ok? Então, ele tem quantos? Seis lados. Igual cubo, né, pessoal? Seis lados. Vamos marcar aí. Seis lados. Certo? Então, ele tem oito vértices, doze arestas e seis lados. Próximo. Quem será este próximo que a gente vai falar aqui? Agora, nós vamos falar da esfera. A esfera parece um círculo, né? Só que o círculo, a gente só vê em 2D. A gente não vê, ele não tem volume. Certo? É só aquele reto que a gente vê. Olha só a esfera, como a gente vê volume nela, ó. Estão vendo minha esfera se mexendo, gente? Ó. A gente tem volume. Parece-se com uma bola, né? Ela tem uma superfície arredondada, certo? Mas ela não tem vértices e ela não tem arestas. Ok? Ela só tem uma superfície. Superfície arredondada. Superfície arredondada. Ok? Superfície arredondada. Ela não tem vértices e não tem arestas. Beleza? Vamos para o próximo? Agora a gente vai falar de quem? Do nosso lindo e amado cilindro. Ó. Cilindro da gente. Ele tem uma base circular. Uma base circular e outra base circular. Tá vendo? Tem duas bases circulares. Ele não tem vértices também. E ele também não tem arestas. Ok? E o cilindro... Ó ele, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aí, gente? Cilindro? Olha que lindinho. O cilindro, ele tem essa superfície dele aqui arredondada. A gente tem a superfície arredondada. E essa base aqui dele... Só a base dele que é reta. A base superior e a inferior. As duas são retas. Ok? E a superfície dele é arredondada. Se a gente deixar em algum lugar ele deitado, ele vai rolar. Ok? Mas não tem vértices e não tem arestas. Tá bom? Próximo. É o quê, pessoal? Um cone. Esse cone parece um chapéu de aniversário, não é? Agora, o cone, pessoal. Ele tem uma base circular. A gente tem que lembrar muito bem do cone, porque tem um outro. Sólido geométrico parece muito com o cone, mas não é cone. Ele tem uma base circular, ó. E o que que ele tem, pessoal? Ele tem aqui em cima um vértice. O cone tem vértice. Olha aqui o vértice dele. Ok? Ele tem um vértice. Um só. Mas ele não tem arestas. Isso aqui não é aresta dele. Ele tem uma superfície arredondada. O cone tem uma superfície arredondada. A Tia Vanessa vai mostrar agora pra vocês, ó. Olha. Tá vendo? O fundo dele é reto. E ele tem uma superfície, ó. Arredondada. Tá vendo? Não tem nenhuma linha. Tá bom? Superfície arredondada. E uma base em forma de círculo. Ok? Vamos lá? Próxima figura. A gente vai falar da pirâmide. Gente, a pirâmide, ela é uma figura que parece muito com um triângulo. Mas não é um triângulo. Porque o triângulo a gente só vê a altura e a largura. Ok? Na pirâmide não. A gente consegue ver, ó. A profundidade dela. Base em forma de quadrado. Tá vendo? Quadrangular. E as laterais dela tem uma forma de triângulo. Ok, pessoal? Vamos olhar aqui embaixo. Vamos marcar os vértices dela? Então, vamos lá. Vamos marcar os vértices. Primeiro. Vamos contar os vértices. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ok? Então, o que ele tem? Cinco vértices. Vamos anotar aqui? Cinco vértices. Mas eu não quero de branco. Eu quero de rosa. Isso aí. E eu tirei aqui. Cinco vértices. Ok? Vamos marcar as arestas agora? Vamos lá. Marcar as arestas. Vamos marcar as arestas. Então, vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok? Meu saio bem torto aqui, né? Vamos fazer outro. Então, ele tem oito arestas. Vamos marcar as arestas. Oito arestas. Certo? Agora, vamos marcar as faces. Isso aqui é uma base, tá pessoal? A base dele é quadrangular. Tem forma de quadrado. E os lados dele? Vamos contar quantos lados ele tem? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro lados. E a base vai dar quanto? Cinco. Certo? A Vanessa não tá aqui pra vocês. Quatro faces triangulares e uma base quadrangular. Então, ele tem quatro faces triangulares em forma de triângulo em volta dele e uma base quadrangular. Ok? Vamos lá? Vou limpar pra gente continuar nossa aula, ok? Agora, próximo slide que a gente vai tratar é este aqui. A tia Vanessa vai aumentar ele agora. Vamos lá, pessoal. Aí no livro de vocês tem tudo que a gente falou aqui, ó. Os palitos que vocês tinham representavam as arestas. Que a tia Vanessa explicou. As arestas são essas linhas laterais, ok? E as bolinhas feitas de massinha representavam o quê? Os vértices. Que era onde as linhas se encontravam. Comparando a forma dos modelos geométricos, podemos perceber algumas coisas. O cubo e a pirâmide apresentam apenas faces planas. Os dois só têm faces planas, ok? Todas as faces do cubo são quadradas. E a pirâmide, que é de base quadrada, apresenta faces triangulares e uma base quadrada. Então, ela tem lá quatro faces triangulares e uma face quadrada, que é a base dela, ok? O paralelepípedo apresenta apenas faces planas, ó. Só faces planas. E o cilindro apresenta uma face arredondada. Essa face dele é arredondada. E as duas faces aqui de cima, que são planas. Lembra que a gente falou? Quando a tia Vanessa estava explicando que eu mostrei que a de cima era plana, a de baixo era plana e a outra face era arredondada, tá? Então, ela tem três faces. Uma arredondada e duas planas, ok? O paralelepípedo não rola com facilidade. Já o cilindro, se a gente deixar a parte arredondada em cima da mesa, ele vai rolar, tá? O cone e o cilindro apresentam uma face arredondada. Essa face aqui é arredondada. E rolam com facilidade quando são apoiados sobre as faces arredondadas. As faces planas do cone e do cilindro são circulares. Lembra que a tia mostrou? Circular. O cone tem uma face plana. O cone só tem essa face de baixo plana. E o cilindro tem duas, a de cima e a de baixo. Certo? Bora lá. Agora vamos fazer nossas atividades. Marcelo está brincando com algumas peças de montar. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Observe aqui e anote aqui qual é o sólido, ok? A peça apresenta apenas superfície planas ou tem superfícies arredondadas? Nós acabamos de falar sobre isso. Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Aqui você tem dois jeitos que eu posso deixar essa peça. De qual dos dois jeitos que eu deixar ela vai rolar com facilidade? Peça atenção. Ela só rola se eu deixar ela na posição da superfície arredondada, certo? Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Olha aqui, está na mão dele. Qual sólido geométrico é? A peça apresenta superfícies planas ou tem superfície arredondada? Essa peça aqui tem superfície arredondada, pessoal? Essa peça vai rolar com facilidade? Se eu colocar ela em cima de algum lugar, ela vai rolar com facilidade? Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Olha essa aqui. Qual sólido geométrico que ela apresenta? Anota aqui. A peça apresentada apenas superfícies planas ou tem arredondada? Ela tem só superfícies planas? Ou ela também tem superfícies arredondadas? E arredondada? Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Então, ela vai rolar melhor assim, pezinha ou deitada? Você vai marcar como é que ela vai rolar com facilidade, ok? Observe esses sólidos geométricos apresentados a seguir. A gente tem um cubo e uma pirâmide, que a tia fez com vocês lá. Complete a tabela com a quantidade de faces, vértices e arestas de cada sólido. Então, quantas faces tem em um cubo, quantas arestas e quantos vértices. E a pirâmide, quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. As faces desses sólidos aqui que estão aqui em cima, elas são planas ou são arredondadas? Observe o esqueleto do sólido geométrico que a Ana construiu. Aqui tem um esqueleto do sólido geométrico. Escreva o nome deste sólido geométrico. Hum, facinho, hein? Complete a frase com a quantidade de faces, arestas e vértices. Esse sólido geométrico tem quantas faces? Então, olha quantos lados ele tem, hein? Os laterais em cima e embaixo, ok? Quantas arestas? Conta lá os palitinhos que marcam as arestas. E quantos vértices? Quantas bolinhas que é onde se encontram as linhas, ok? Separe objetos cuja forma se assemelha aos sólidos geométricos apresentados a seguir. E responda as perguntas. Qual o nome desses sólidos geométricos? Qual o nome desses dois sólidos geométricos? Anota aqui. O que esses sólidos geométricos têm de diferente? O que é de diferente desse para esse? Anota aqui. O que eles têm de parecido? Tem uma coisa neles que é bem parecida um para o outro. E agora, na letra B. Qual o nome desses sólidos geométricos? O que esses sólidos geométricos têm de diferente? E na letra C. Qual é o nome desses sólidos geométricos? O que os sólidos geométricos têm de diferente? O que eles dois têm de diferente? E o que eles dois têm de parecido? Vocês vão anotar para a tia. Pode fazer essa questão número 4. Se você quiser, você pode fazer no seu caderno. Você desenha esses sólidos geométricos. E vai respondendo essas perguntas. Tá bom? Beijo para vocês. Depois dessas explicações, façam as atividades aí na página 11, 12 e 13 do livrinho de vocês. Um beijo no seu coração. E se tiver dúvida, chama a tia Vanessa. E se tiver dúvida, chama a tia Vanessa. Tia Vanessa. E se tiver dúvida, chama a tia Vanessa. A CIDADE NO BRASIL